Ontem mesmo você me disse que me amava e acreditei Tuas palavras me pareciam tão sinceras, foi o que pensei Você falou que até eu era o único homem que amou na vida Em minha cabeça jamais passou que você era uma fingida Mas de ontem para hoje tudo mudou Agora outro é que abraça e beija você E apaixonada este homem ficou Amor Pincera e puro para mim não tem Se com você também não deu certo Pois eu não quero mais amar ninguém Mas de ontem para hoje tudo mudou Vá para outro é que abraça e beija você E apaixonada este homem ficou Amor Pincera e puro para mim não tem Se com você também não deu certo Pois eu não quero mais amar ninguém Amor 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 Obrigado.